Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alex e sejam muito bem-vindos a mais uma vez do blog Um Bukaholic. Vocês devem estar estranhando porque hoje eu não estou sentado aqui, hoje eu tô em pé, mas é porque eu senti que eu necessitava de um pouco mais de movimento, um pouco mais de agilidade, meu Deus Então sim, hoje eu tô fazendo um teste e tô aqui gravando em pé Deixe aqui embaixo nos comentários se você gostou, se você prefere que eu grave em pé se você prefere que eu grave sentado, enfim, deixe aqui embaixo nos comentários Mas enfim, como eu sei que vocês amam que eu respondo a tag é sempre vídeo que pega muito like, muita viu aqui no canal Hoje eu vim pra responder a tag de A a Z Antes que esse vídeo comece, já se inscreve aqui embaixo e deixa seu like porque isso é muito importante, ajuda pra caramba na divulgação e no crescimento aqui do meu canal É sério gente, recentemente eu tenho dado uma olhada nas estatísticas aqui do canal e muitos de vocês não são inscritos e não comentam Então se inscreve, dá like e comenta, fechou? Vale dizer também que o link pra compra desses livros vai estar aqui embaixo na descrição e se você comprar por esse link você ajuda aqui o canal e não paga nada a mais por isso Mas enfim, né? Bora lá Se você não conhece, a tag de A a Z consiste em uma pergunta ou um tópico iniciado com cada uma das letras do alfabeto o que faz ela ser uma tag bem grande vai ser muito difícil fazer esse vídeo ficar curto e assistível porque eu falo mais como da cobra Mas enfim, eu juro que eu vou tentar Pergunta com a letra A Autor preferido Como eu não consigo escolher um só, eu peguei aqui dois dos meus favoritos assim, que são dois que eu amo demais, o mesmo tanto que são o Peter V. Brett, autor de Ciclo das Trevas e o George R. R. Martin, autor das Crônicas de Gelo e Fogo Essas aqui são as minhas duas séries favoritas eu gosto demais, 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 demais dessas séries gosto da forma que eles constroem mundo gosto da forma como eles constroem personagens e as histórias também são maravilhosas então, leiam essas duas séries porque elas são maravilhosas B. Bebida favorita durante a leitura Então, cara, você não precisa me acompanhar assim assiduamente pra saber que eu sou viciado em cafeína eu tenho a questão da dependência química mesmo na cafeína e a minha bebida favorita é café seja pra ler ou não, sempre café no calor, no frio no frio C. Citação literária favorita Agora me pegou Então, depois de procurar aqui e tentar me decidir eu escolhi então uma citação de Cidade do Fogo Celestial que é o último livro de Justiços Mortais da Canção da Clare e numa discussão sobre fascismo sim, aqui, nesse livro de YA que fala sobre fascismo um livro de fantasy YA discutindo coisas importantes da nossa sociedade a citação que eu escolhi tá aqui na página 508 pra quem quiser ler e eu vou ler aqui pra vocês O mundo não é dividido entre especiais e comuns Todos têm potencial pra serem extraordinários Contanto que você tenha uma alma e livre arbítrio pode ser qualquer coisa fazer qualquer coisa escolher qualquer coisa D. Detestaste ler Apesar de eu odiar muitas coisas eu não odeio tantos livros assim mas tem um livro que eu não gostei de ler foi Suicidas, do Rafael Montes porque eu achei o livro extremamente previsível como eu já falei algumas vezes aqui no canal eu adivinhei o plot twist, sei lá, na metade do livro então o livro pra mim foi forçadíssimo inteiro porque eu já sabia a resolução do mistério E. Estais a ler Eu tô lendo alguns, vários livros no momento o primeiro deles que eu tô lendo físico é o Filhos da Degradação primeiro livro da duologia Ordem Vermelha do Felipe Castilho e aqui no Kindle eu estou lendo Queen of Air and Darkness da Cassandra Clare esse que é o último livro da minha série favorita dela Feliz por teres dado uma oportunidade eu vou interpretar isso como uma coisa que talvez eu não leria mas que no final das contas eu li eu escolhi então O Corvo essa graphic novel aqui do James O'Barr eu tava pensando em fazer um vídeo sobre ela deixe aqui embaixo nos comentários se vocês vão querer mas isso aqui já virou a minha graphic novel favorita porque ela é muito boa, os traços são muito lindos e isso aqui é tudo perfeito, sabe? é tudo muito maravilhoso que eu inclusive, além de agradecer a Darkside por ter feito o envio disso aqui agradecer a Mari do Chá de Prosa que insistiu bastante pra eu ler isso aqui Gênero que não leis engraçado é que tá tudo assim, não leis, né? isso que foi escrito pro programa de Portugal então, um gênero que eu não leio muito mas eu também não tenho nada contra é autoajuda eu acho que vai chegar um momento da minha vida que eu vou precisar desse tipo de coisa na verdade eu acho que eu tô precisando agora porque isso é uma coisa que eu preciso é ajuda enfim, eu leio de tudo H Hardcover ou Paperback no caso é capa dura ou broxura bom, eu amo livro de capa dura pra manter na coleção, né? tanto que eu tenho algumas edições especiais de livros repetidos só porque eles são capa dura mas assim, nada é melhor do que você pegar um livro ou broxura e fazer isso, sabe? e ler assim ou então você ter a liberdade de ler assim eu acho maravilhoso então eu prefiro broxura Internet ou livraria física? é complicado porque ainda mais sabendo da tua situação no nosso mercado literário, né? eu particularmente só compro na internet porque os preços são mais baratos e enfim, é muito mais acessível mas a livraria física tem aquela coisa da paixão e do amor e de você andar ali cercado por livros, enfim toda uma experiência então eu prefiro livraria física esse vídeo já tá ficando muito longo já tá com 12 minutos eu não cheguei nem na metade da lista uuuh! J julgas um livro pela capa? gente, que tipo de pergunta é essa? é óbvio que sim é óbvio que a primeira coisa que vai me chamar a atenção numa livraria no site, enfim numa espécie de estante virtual vai ser a capa sim, eu julgo livro pela capa mas também não deixo de ler o livro se eu gostar desse nome se ele tiver uma capa feia Kobo ou Kindle? bom, eu não tenho um Kobo nunca cheguei perto de um Kobo então não posso opinar sobre o que eu tenho é um Kindle e eu sou apaixonado pelo Kindle então Kindle L livro mais longo que lestes bom, o livro mais longo que eu li foi o Atormenta de Espadas do George R.R. Martin esse daqui é o terceiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo que eu vou reler muito em breve eu tô relendo primeiro agora enfim, esse aqui é o meu livro favorito das Crônicas de Gelo e Fogo e eu gosto demais, mano gosto muito, muito, muito muito dessa série muito desse livro leiam eu não sei se eu falei o número de páginas mas ele tem 884 o que eu acho meio balela porque a fonte dele é minúscula então acho que ele teria fácil sei lá umas 900 mil páginas M momento mais importante da sua vida literária então, foi sem sombra de dúvidas a Bienal do ano passado, né no caso eu tô gravando isso aqui em 2018 foi a Bienal de 2017 aqui no Rio foi a primeira Bienal que eu fui credenciado primeira vez que eu fui pra Bienal como booktuber e conheci vocês e conheci vários dos meus amigos foi um momento assim realmente importante na minha vida foi um divisor de águas assim, foi o ponto alto do meu 2017 melhor momento do ano pra um leitor N número de estantes que possuis bom, como vocês estão vendo aqui eu só tenho o Karen, né deixa eu dar uma viradinha aqui eu acho que vocês não viram um pouco de Karen ainda enfim, Karen é um pouquinho Karen tem seu tamanho Karen está uma zona vou terminar o vídeo daqui também ó, obsessão literária eu não sei se isso é sobre personagem sobre série ou sobre um autor mas eu vou responder aqui a trilogia Missborn na primeira era porque quando eu li esses livros eu vivi pra essa história eu fiquei completamente viciado se você me segue em alguma rede social sei lá, mano no Twitter você viu que eu fiquei um saco, um nojo lendo esses livros eu só falava disso e eu tenho um carinho muito grande por essa trilogia minha trilogia favorita então achei que era o gato então, tá aí Q quantos livros tens pra ler? gente não vou contar eu tenho muito livro não tá dando pra vocês verem mas tem mais livro aqui embaixo eu tenho quatro niches aqui embaixo então, não sei mas são mais de cem R ressaca literária quando foi a sua última? agora estou tendo S série que começaste e precisas acabar hum vou responder aqui então A Roda do Tempo do Robert Jordan essa daqui também é uma das minhas séries favoritas mas eu só li um livro e metade do volume 2 eu gosto demais dessa série estou gostando muito mas eu não estou no momento não estou na vibe pra ler esses livros agora gosto demais dessa série preciso dar continuidade aí então na leitura dela ela é muito boa muito sensacional 3 dos seus favoritos de todos os tempos ah, gente eu só vou mostrar porque eu faço muito isso aqui no canal A Metamorfose do Franz Kafka tem vídeo aqui no canal link na descrição O Homem Vazio do Thiago Lee tem vídeo aqui no canal link na descrição A Mulher na Janela do AJ Finn tem vídeo aqui no canal link na descrição Último livro que leste meu último livro foi Dissidentes Golpe de Estado do José Befa foi um livro que eu li pra fazer publi já tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês V voltarais a ler essa é outra daquelas respostas que não é surpresa pra ninguém que é um inscrito assíduo daqui do canal que é a trilogia Dragões de Éter que eu parei de ler por N motivos eu vou dar uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards se você quiser ver enfim risada de Geek Freak MML eu só li o primeiro livro e eu pretendo continuar porque eu gostei muito da história mas eu não tava gostando do narrador então eu fui e abandonei Wishlist último livro adicionado à sua lista de desejos então você me perguntando assim agora eu acho que no momento é Queen of the Year and Darkness que é o livro que eu tô lendo no Kindle apesar de eu já estar lendo no Kindle eu quero muito ter ele físico porque eu sou muito fã da Cassandra Clare e eu gosto muito dos livros dela e ele tá na wishlist justamente porque eu acho que eu não vou ter ele tão cedo porque eles são muito caros X o X marca um lugar qual o 24º livro da estante mas gente Karen aqui tem uma né vamos lá coreografia de danados do Irine Fraga que engraçado primeiro porque essa capa aqui ela é muito engraçada e porque eu falei sobre esse livro recentemente aqui no canal e eu gosto demais dessa antologia aqui é um livro de contos é maravilhoso se vocês quiserem vídeo deixe aqui embaixo nos comentários Y YA ou livros adultos então eu leio de tudo tanto YA quanto livro adulto eu acho que tem vezes que eu simplesmente preciso de um YA pra poder esparecer pra poder repensar um pouco a minha vida porque querendo ou não sou jovem adulto tenho 19 anos mas normalmente eu dou preferência pra livros adultos como eu leio muito fantasia eu gosto de livros com mais sangue com demônio com guerra com espada com gente voando gente morrendo possessão independente do livro todo livro tem o seu valor todo livro deve ter lido então lê aquilo que você mais gosta quer ler livro adulto lê livro adulto quer ler YA lê YA ZZZZZ qual foi o último livro que te tirou o sono? vou responder de novo Queen of Iron Darkness que é o livro que eu tô lendo atualmente esse livro está mexendo demais com o meu psicológico caçando a Clé sua maldita você merece uns 3 tapas na tua cara pra tu parar de maltratar tuas personagens mulher te amo então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado depois de estar aqui derretendo porque tá muito calor e falar demais aqui eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu gostei e de se inscrever aqui embaixo porque isso é muito importante ajudar pra caramba na divulgação e no crescimento aqui do meu canal se você ficou interessado e quer divulgar o seu produto marca livro aqui enfim dá uma olhada aqui embaixo nos comentários que tem tudo que tu precisa saber pra gente poder montar um negócio numa parceria legalzinha maneiríssima não esquece também de me seguir nas redes sociais e é tudo e também de acessar o meu blog que é www.umcarolic.com então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o próximo e tchau tchau